Vamos ali mostrar a zona nova. Mostrar a zona nova ao rumo. Aqui mano. Aquele praia de downtown maluco. Dane, dane. Siga, siga. Essas bandidas amarelas. É as novas cenas para fazer. Vamos aqui. Olha que boa. Também vai olhar para mim. Que bom coisa. Mano, vai tudo para downtown. Vai tudo para downtown. Nós aproveitamos, damos aquela em guia. Acho que estou com um zumbido muito grande nos ouvidos. Não mentira. Agora temos as portas aqui. Vamos ver. A lupa vai nos mandar mesmo para a bomba. A lupa vai nos mandar. Agora torta a bomba de informação. Neto no Raw. Vamos lá para ir Right galer. Vamos lá para ir. O próximo objetivo é localizado. Vou dar só uma carga. Burst. Isso é muito grande. O próximo objetivo é localizado. Vamos para pertinho. O truque agora é matar os gays que fizeram um contrato novo ao Ruben. Estou fazendo um contrato novo. Abra-os um vault. Que te dá... 100 mil de dinheiro. Specialist. Com os parques todos. Está down em baixo, Ruben? Não, não. Onde vai? O que? Fale! Teargas vai fora. AT Mine set. Fale! Fale! Um... Onde está a carga? Fale! Fale! Vou testar todo, é só o Ias. Não está, não está, Ruben. Estes prontos para lutar, tu é o próximo! Acabou umas balas, mete os dejaunis e acabam as balas! Useeee weta F*** Estes prontos para re-deploiamento Ok não, vamos lá A gente com mim, eu quero ficar de um pedido Como é isso? Eu quero tentar vir a local Pai, eu não vejo ninguém cá porra. Acabou mais um bocadinho. Ah, está a cair um de paraquedas. Caiu para o outro lado. O seu time-mate está redeployado. Estão aqui. Está debaixo, não? Estive procurando por você. Eu finalizei o que estava atrás. Vem para aqui, Ruben. O inimigo está por aqui. O inimigo UAV, em frente. Eu vou ficar a bichar esta porta. Agora o que é? Abri uma portinha, foste tu? Eu bichei. Ok. Precisava de placas. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Pega. Aí. Vamos lá. Vamos. Vamos para trás. Vamos para o outro lado. O inimigo UAV, em frente. Estes UAVs vão nos fugir. Estás em cima, estou ok. Por quê? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Mais um fioidão, sem mira? Vou ficar a partir. Partir a porta. Salta para lá para o carrinho, oh my god. O que é tu achas? Porque eu te vires gente no carrinho, não. Ali. Estão movendo! Mano, eu acho que está aqui mais tempo. Ok, eu não estou a vir, joga tudo. Eu vou-me embora, foda-se. Marca aí o carrinho, se for saber. Está com o botão lá direito. Estão me feridos de rodismo de orientação. Do outro muro? Sim. Eu vou cair a pingar. Basta em baixo, na boa. Um está em baixo. Estou atento. Estou atento. Estou atento a fronteira. Estou atento a fronteira, e eu vou enviar a motota. Me enviar logo. Senão ainda vai ficar com a mototaira. Olha, tranquilo. Eu vou com o outro. Eu vou com o outro. Eu vou com o outro. Ui, lindo. Sim, eu estou de pistola. Quero por favor. Pais muito dinheiro mano. Eu não posso ir. A nova zona de segurança. Ah, ok. Então eu vou com o outro. Aqui só. Aqui. 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 Está ali. Está ali. Está lá gente. O helicóptero dispara tiros automaticamente para o salcao ali em cima. Que tal? Passarmos para aquele lado. Tiremos um bocado aqui. Alguém coloque aquele LMG. Não, não, só vim aqui buscar balas. Fui atraído pelas balas aqui. Bora, bora, direção ao... ao bonde. Olha! Toma, compra um EB, mano. Tá aqui o meu. Ok, pegamos esse monte. Querem subir? Olha, tá aqui, ele tirou um gancho. A puta passou por trás deste Pedibalt. Vou subir nesta corda aqui. Já não há? Não há uma corda aqui. Ele caiu para aqui. Tu viste o outro? Vamos lá. Não bate nada, mano. Para lá, não é? Foi acha que é aquela zona. Não vai. Não vai. Não vai. Hostile vehicle, spotted! Onde está lá o Bonte, não é? É isso que estás a dizer. Tudo aí de cima, consegues vê-los? Sim. Na polícia, não é? Ah, ok, eu levo. Aí está. Hostile! Ui, foste tu? Ok, ok. Há aqui um Recon por fazer. Há aqui um Recon por fazer. Aqui subimos. Ah, não só porque eu estou aqui tentando dar-te cobertura. Foda-se fundo. Enfimido lançado e o ADVANCE UAV foram expostos. Estou a ver, Pats. É isto uma ideia. Será ali dentro? Estou perdido. Estou perdido. Olhe chato. Ah, tenho uma unha nas costas filha da puta. Só falta este Ruben. Está um down e o outro está morto. Ele vai fazer revive ao amigo agora lá junto à parede cinza. Exatamente, no verde. Exatamente, Ruben. Exatamente. Exatamente. Ok, ok, ok. Calma, ok. Ele já sabe, ele já sabe. Bom live, bom live. Esteja nas suas costas. Cuidado. Estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Muita atenção. E isso, foi jogado. Foi jogado. Respira, tens aí placas para apanhar mais. Apanha isso tudo. Roman, estás bem em cima do monte. Fechaste a porta em direção em frente da porta do monte. Alguém pegue esta táctica. Obrigado. Manda-me ir selfie merda zue bicho. Eles estão a chegar. Cuidado. Acho que não está ninguém em cima. Levou tempo. Vou cair. Vou cair para ver. Acho que não está ninguém em cima. Olha, está a cair um paraquedas aqui. Quando eu vi o gajo, Ruben foi aqui. Olha, está bom o sniper lá mais alto. Vão me foder, o boy. Vão me tentar foder. Vão atacar eles. Eles viram-me a cair. Espluga-se. Vai, capitão. Pessoal, eles estão a chegar. Estão a somebody? Tem uma bomba de resférico. Está a atender. Não, não tem. Tudo não, não preciso. Tudo não. Eu acho que não tenho. Eu acho que não tem uma bomba de resférico. Não tenho. Você já pegou tudo aqui. Eu tenho caículo de armas. Preciso de arma só. Está aqui e eu tenho medo de... Eu já tenho um preciso. Toma aqui o meu dinheiro. Estou cheio daqui do loot. Não, siga, siga, guarda, guarda. Se morreram, guarda. Eu acho que temos que rolar tudo pela esquerda, porque estamos a rolar pela direita, de certeza. Carrinhos, cuidado. Os carrinhos que estamos a passar à nossa esquerda, te imagino. Ok, pois tem. Sim, sim, melhor. Ou quase que esperávamos por estes aqui, mas não sei onde é que eles estão. Não sei. Foste tu, que levaste-te. Está down ali. Down ali. Down estes dois. Um da direita e um da esquerda. Estou levando a tiro da direita. O carro vai descer no monte. Um dos ouro. Vamos, malta, atravessar. Os dois que eu meti down acho que morreram. Quer dizer, e falta em um de 5 que eles não. É mesmo em mim, é mesmo em mim. Disparem-me, disparem-me. Caralho, agora é a Keralda, nunca me deixo. Tens o carrinho aí? Ainda tens o lag. Eu já ouvi, está no Laranja. Fica da puta, meu. Boa Ruben, boa Ruben, boa Ruben. As tuas coisas já não dão, mano. Merda, as tuas coisas já não dão, mano. Não há luta aqui perto. Eu estava a rodar, mano, para depois apontar. Não fazia ideia que estávamos a ir desse lado. Moço tonta daqui à frente. Sim, vai querer. Olha, apanha esta lupa. Vem esta lupa, vai dar uns coletes mesmo. Eu não tenho arte direito, meu. Não tenho muito espaço a correr. Acho que consigo subir aqui. Não consigo. Já tens arma, Ruben? Ainda. Ainda é um colete. Down lá em cima. Me adivise. Friendly precision. Airstrike. Embaixo. Boa, 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 boa. Bom precision. Já foi. Três down. Três down. Se foda. Rezem por mim. Vou atrás. Vou atrás. Ando, Ruben. Esta porta, claro, um ponto outro. Sem coletes. Filhos da puta. Um down. Não. A tua direita. Já vi. Tem que saltar por causa do lugar. Oh my God. Outra esquerda. Estou com o sniper aí. Ruben, aí de frente. Ele veio com o sniper. Eu tenho que montar. Bom, my God. Contact. Can't reach the objective. Scrub the contract. Está sem coletes. Ando, 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 ando. Ando, efeito. Eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Vá cá Ruben. Vá cá. Vá cá. Eu não tenho arte de vítima. Estou sempre a puxar de arte de vítima. Nada mano. Estou com armas. Estás muito bem. Fiz ali muito loot. Sim, sim. Ah não, mas eu... É ali. É aqui, olha. Aí junto ao gajo perto do carro. Na direção do carro. Em frente ao carro. Vê se está muito longe para tu ires lá buscar loot. Aí o carro. Estás a abrir esse carro? Estás a abrir ali? Está ali. Aí está aí o gajo. Vá a mudar. É ali o gajo. Estamos a ir ao gajo. Red e o alto. Boa. Bom que tem a nossa esquerda. Red e o alto tem gente. Minha equipa. Eles só podem entrar aqui. Relocating. Rude ali! Rude ali! Rude ali! Rude ali! Rude ali! Province lá! Rude ali! Rude ali! Rude ali! Oque está errando. Estou aqui no limite. Vem cá. Ah! Cá fui. Tu se embalas ele. Estás bem, meu amor? Morri para o fundo. Dá cá um beijo. Dá cá um beijinho. Não, é igual, 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 mano. Não é nada, não é nada, eu aguento, eu aguento. 7 segundos para o gás andar. Tenho duas balas, ai meu Deus. Atenção, estão a mirar para mim do prédio. Estão a mirar para mim do prédio. Isso que eu não preciso. Eu acho que precisas de... Marquando armadura. Manda para aqui, por favor. Manda para aqui, por favor. Manda, meu Deus, pego a arrancar. Contact! Atenção. Se você colocou em casa, não dá para ver. Não tem um tiro. Não tem um tiro. Eu estou a ouvir muitos. Avançar por onde? Mas eu não consigo, eu tenho um gajo por cima de mim. Estes nas escadas mesmo, o gajo está acampado mesmo, oh Vitor, cuidado. Estamos no tempo, escrava o contrato. Ele está lá em cima, ok, ok. Há menos de 10 para ir, você pode ganhar isso! O gajo está fechado, saiba para a nova zona de segurança. Estão aqui em cima, manda para aqui se conseguires. Save para nós, para verde, manda para verde se conseguires. Save para nós. Fim de posição, gas está em baixo. Down, dois, down. Não, 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 em default, em default. É igual a 5, cara. Ah, não! É sim, não, quase! Já está em volta. Já está em volta. Com os saibes. Já está em volta com os saibes. Agora está em volta com os saibes. O que? Claro, não é isso. Incrível, mano. Incrível. Gaste bem, mano. Eu tentei lhe dar o revive. Também pensei mesmo, já não vai dar. Até estava na tanga com ele a dizer... Ah, meu irmão, estás aqui? Lindo, lindo, lindo. Quando morri, eu estava seto, o Vitor estava lá. Já estou lhe. Já estou lhe. Já estou lhe.